Então vamos lá, vamos cantar a Livre primeiro? Caminharo no caminho Em busca da direção Da expulsão do paraíso A terra da promissão Do suor do vosso rosto Angariareis o pão Do externo de vossos partos Uma dada evolução Viver é crescer E crescer é sofrido Caridade, oração Alívio do coração Semerador Em meio à dor Vinde a mim Se estáis cansados Meu peso é leve Jogo suave Já não é sentido a dor Bendito Consolador Semerador Em meio à dor Vinde a mim Se estáis cansados Meu peso é leve Jogo suave Já não é sentido a dor Bendito Consolador Caminharo no caminho Caminharo no caminho Caminharo no caminho A terra da promissão Do suor do vosso rosto Angariareis o pão Do externo de vossos partos Uma nada evolução Viver é crescer E crescer é sofrido Caridade e oração Alívio do coração Semei a dor Em meio a dor Vinde a mim Se estáis cansados Meu peso é leve Jugo suave Já não é sentir a dor Bendito, consolado Semei a dor Em meio a dor Vinde a mim Se estáis cansados Meu peso é leve Jugo suave Já não é sentir a dor Bendito, consolado Consolado